Apesar dessa chuva gostosa, maravilhosa, tem gente que tá passando por uma situação meio complicada. A família do Leonardo tá aqui, ó, ele, a Cauane, o pequeno Azaf, que ainda não tem nem dois meses de idade. O casal tem mais duas crianças, uma de cinco, uma de nove. E detalhe, a casa dele, a casa deles é aquela lá. E olha a situação. Essa árvore estava ameaçando cair. No dia 4 de outubro, a família entrou em contato com a AMA, tem número de protocolo, tudo certo. E a promessa era que até qual dia, Leonardo, que eles iriam vir aqui ver o que tá acontecendo? Tava acontecendo. Eles me falaram que até dia 24, eles iriam vir aqui analisar a árvore. Olha, pra situar o pessoal de casa, nós estamos aqui na Vila Romana, bem aqui próximo à BR 153. A gente vai mostrar pra vocês aqui um pé de manga, pra vocês terem uma ideia, o Jaraguá tá com a gente. Olha esse pé de manga. É uma situação complicada, por quê? Dependendo de bater um vento, cair um raio, vai cair na casa das pessoas também. Mas isso aqui, até então, ninguém olhou pra essa situação. Até o momento, não. Aí, quando você entrou em contato, fez a sua reclamação, o que te incomodava naquela árvore? Ela tava muito pendida. Minha esposa até comentou, essa árvore tá pendendo, ela corre o risco de cair. Aí, a gente entrou em contato com eles, reclamando, fazendo a denúncia, porém, não vieram. Tava pior que as pés de manga? Tava pior, tava bem pior. Então, era algo anunciado? Era. Nem raiz a árvore tem mais. E pra vocês terem uma ideia, foi ontem à noite, tava chovendo, por volta de 11h30. Como é que tava lá na sua casa? Nenenzinho tava dormindo? Tava, ele tava dormindo. Aí, a gente tava assistindo o jogo, eu e minha esposa. Aí, do nada, ele começou a chorar, gritava e não parava. Aí, ele calou a boca, a árvore caiu em cima da casa. Fez barulho? Fez um barulho muito alto. Então, foi um susto grande. E como é que ficou a sua casa, Leonardo? Ah, ficou. Quebrou bastante telha, viu? Quebrou telhas. Quebrou. Mas ninguém machucou? Graças a Deus, não. Fica a sua indignação. Você tentou evitar isso, né? Tentei. Não como eu, como outros moradores aqui. Já fizeram várias denúncias lá. Então, fica a sua indignação. Sim. E o prejuízo? Quem vai arrumar? Vai. Eu, né? Porque a ama, se não vem nem olhar a árvore, vai vir ressarcir? É, Olores. E o que fazer numa situação como essa, Olores? Porque a pessoa tá reclamando. Se cortar a árvore por conta própria, dá problema, né? Tá. Se eu cortar hoje, amanhã eles vêm aqui me multar. Quer dizer, faltou até energia aqui também, né? Faltou, faltou energia, arrebentaram os fios. O pessoal da Enel tá aqui trabalhando, tentando arrumar. Porque até a fiação elétrica, ela ficou danificada, né, Leonardo? Ficou. E o pessoal da Enel, eles não tiram árvore. Eles só tiram, liberam a fiação. E olha aí pra ver a casa. Foi um susto muito grande. As outras crianças estavam dormindo? Sim, estavam dormindo. Todo mundo acordou? Todo mundo acordou assustado. Olha pra ver, Olores. É uma situação complicada, porque tirar não pode, porque a árvore está na rua. Agora, fica essa família com um prejuízo. Feliz que tá todo mundo bem, ninguém se machucou. Mas olha só a situação. É assustadora, Olores. É um pé de engar. É engar ou angar, Olores? As duas formas. O correto é engar. Só que existe aquela linguagem regional que o pessoal chama de angar. Originalmente é engar. Eu já questionei isso uma época. Mas as duas só, mas estão corretas. Ô, Jaqueline, eu fico pensando o seguinte. O poder público, no caso da Prefeitura de Goiânia, deveria mudar as regras da AMA. Hoje, se você tem uma árvore como essa, você tem que ir lá na AMA, pagar uma taxa, pagar uma taxa para que os fiscais, os biólogos, possam ir lá, fazer uma vistoria, se condenar a comum e vai lá. É muito burocrático o sistema. E aí tem uma família que já passa por dificuldade. Tá vendo a casa ameaçada. A gente tem que pagar uma taxa. É mais de R$ 100,00 essa taxa para fazer vistoria. Nem todo mundo vai pagar essa taxa. E aí acontece isso aí. Prejuízo para a Enel. Para a Enel não, para nós. Porque a despesa da Enel, eles jogam ali no custo de produção da energia. Nós que pagamos isso aí. Prejuízo para esse morador e o risco de provocar uma tragédia numa família dessa aí. Nós estamos aguardando um posicionamento da Comurgo e das autoridades aqui da Prefeitura de Goiânia. Jaqueline, eu sei que aí está até difícil, porque a área está isolada por causa da energia. Está até difícil de andar aí, né, Jaqueline? É, perdemos o contato com a Jaqueline, mas você vê aí trabalhadores da Enel, aí no local, onde a fiação foi arrebentada. Ou seja, um prejuízo que poderia ter sido evitado se a árvore tivesse sido podada, tivesse sido cortada a tempo. E não é o único caso, não. Você também tem uma árvore na porta da sua casa, no seu quintal, está caindo, está ameaçando. Manda foto para a gente, coloca o WhatsApp na tela 982-22-0016, 982-22-0016. Ou então vai lá nas minhas redes sociais. Meu WhatsApp está lá na rede social. Gente, não adianta ligar para mim, eu não atendo não, mas eu falo com você lá, beleza? Beleza!